Para falar um pouco desse momento histórico que aconteceu na área previdenciária, que foi a publicação da Instituição Normativa 128. Então, para quem não sabe, hoje, dia 29, ela está com data do dia 28, mas ela saiu no dia 29, no Diário Oficial da União. A Instituição Normativa 128, que é uma instituição normativa muito importante para o tema previdenciário. Professor, se eu puder fazer um overview dessa instituição normativa, para o pessoal ficar inteirado do que é, para a pérdida... É importante mesmo, é um documento operacional. Ele é... Por exemplo, você tem a lei, as leis, 8.212, 8.213, benefício e custeio, na ordem inversa. Você tem o decreto 3048, de 99, e você tem as portarias, aquelas coisas todas, mas você tem a instrução normativa, que ela é, sim, um sistema de operação mais prática. Ela é a ferramenta, é o dicionário aurelio do servidor público do NSS, e de você que precisa saber. Você quer saber como é que funciona, você não conhece tão bem a lei, você tem que ir buscar a Iene. E agora a Iene mais atual, que sobrepõe, ela substitui, a outra está extinta, 77, não vigora mais. E isso acontece neste processo legal, no que diz respeito às instruções normativas. Então, essa instrução normativa, ela traz alguns elementos importantes de transformação no entendimento, na interpretação, porque uma instrução normativa, ela interpreta a norma. Então, você vai saber ali quais são, de fato, as interpretações do agente governamental em relação ao tema, no caso, previdência. E ela está disposta dentro de um modelo de organização muito mais lógica do que a outra. Vocês vão perceber disposições dos assuntos de formas diferentes. Isso é muito importante. Você vai também na parte da aposentadoria especial, que ela mudou, é o que a gente sempre pleiteava. Não é mais aposentadoria especial, aposentadoria pela condição especial do trabalho. Porque não tem nada de especial na aposentadoria que se chamava especial vulgarmente por aí. Então, ela trouxe... Ah, mas é só um floreio. Não. É uma... Eu falei o tempo todo da realidade dos fatos. Então, aqui já é um aspecto. Trouxe também as novas nomenclaturas para os benefícios que antigamente chamavam de auxílio-doença. Tirou o elemento de pedido de reconsideração. Não existe mais pedido de reconsideração no fluxo do benefício por incapacidade. Então, a antiga Iene estava ali atrapalhando o entendimento da gente. Não precisava ter mais aquilo. Então, ela veio trazer... Trouxe as informações da reforma da Previdência. Veja que interessante. Então, a interpretação para os temas que são lá da EC-103 já estão na Iene agora 128. Olha que bacana. Então, nós vamos discutir muito, acredito eu, ao longo do tempo. Mas, de maneira geral, ela vai trazer agora... O que a Iene 128 é? Ela é uma nova roupa. É igual a Apoliane, que se vete bem assim em relação a N70. Igual eu e o Luciano. Se vete bem pra caramba. Mas igual eu aqui, pô. Então, eu sou a Iene 77, o Luciano e a Apolio, a Iene 128. Assim, roupa muito bacana. Melhor, mais adequada ao ambiente. Acho que a comparação ficou boa. Muito obrigado. Tchau.